O goleiro Jackson Follman, um dos sobreviventes do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, publicou um vídeo dando os primeiros passos sozinho. O jogador recebeu há duas semanas uma prótese para a perna amputada depois do acidente e ontem ele caminhou sozinho sem a ajuda dos médicos ou de muletas, como ele vinha fazendo. Apesar de ter a carreira no futebol encerrada pelo acidente, o Follman não esconde o desejo de continuar sendo atleta e disputar modalidades paralímpicas. Hoje, por exemplo, ele conheceu o vôlei sentado. Essa notícia você vê lá no site gazetesportiva.com. Ninguém duvida que ele vai conseguir, né? Então a gente deseja aqui toda a sorte do mundo para o Follman nessa nova jornada e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz.